Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, pra começar eu quero pedir desculpa desde já por essa cara de louca Eu acabei literalmente de chegar de viagem Eu só fui em casa, almocei, tomei um banho e tô aqui de novo E então eu quero tentar, no meio dessa bagunça de organizar a loja Mostrar pra vocês tudo que eu trouxe de viagem E vamos ver se a gente vai ter êxito nisso Mas antes, vocês estão escutando esse barulho? É o vento, gente, é o vento Tá muito frio aqui em Rio Grande e eu vou estar mostrando pra vocês Cheguei junto com o frio, literalmente Depois daquela chuvarada que vocês estão vendo aí nos jornais, aí na televisão Que teve lá em São Paulo, eu cheguei em Rio Grande abaixo de frio Então eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho desse vento O que tá nos esperando de frio aqui em Rio Grande Gente, e olha o nosso tempo aqui em Rio Grande como tá Ó, tá feia a coisa mesmo Gente, então eu tentei mostrar pra vocês Como tá o frio aqui e realmente está E a minha cara, acabei de confirmar que está horrível Mas vamos lá, a gente tem que trabalhar E eu quero produzir conteúdo pra vocês ao mesmo tempo Será que a gente consegue? Será que é pedir demais produção? Não, não é, né? Então vamos lá E eu quero mostrar pra vocês Eu contei que tinha faltado sacolas aqui na loja, né? E eu trouxe elas de São Paulo Ó, esse aqui é um tamanho bom Eu já nem trouxe as pequenas, só trouxe esse aqui Que cabe tanto coisas maiores quanto menores E gente, vou falar pra vocês quanto eu paguei nelas lá em São Paulo, tá? Não sei se eu paguei barato, se eu paguei caro Mas eu paguei 20 reais E o moço me disse que tinha 70 sacolas Vamos ver, né? Depois eu vou contar Quando eu tiver com tempo Mas eu comprei no meio da chuva, no meio da correria Quando ele passou, falou o preço Eu dei uma olhada Aí ele me fez um desconto Aí sim eu fiquei com as sacolas, tá? Então eu trouxe sacolas aqui pra loja Deixa eu ir colocando aqui E eu quero mostrar pra vocês Se eu conseguir O que eu trouxe pra mim, tá? Mas antes disso eu vou mostrar também A nossa etiqueta Que vocês estão sempre me perguntando Gente, a minha etiqueta é assim Tá? E depois eu vou estar gravando pra vocês os detalhes Aqui atrás eu coloquei tamanho, valor Coloquei nosso endereço WhatsApp, Instagram, Facebook E coloquei uma mensagenzinha De que Deus é fiel aqui embaixo Mas eu vou estar mostrando no final do vídeo Com todos os detalhes pra vocês, tá? Então essa aqui é a nossa etiqueta Eu acabei de passar ali E pegar a etiqueta antes de vir pra cá E o que eu comprei pra mim, gente Isso enquanto eu tô tentando postar vídeo Hoje é sexta-feira E eu vou tentar postar vídeo hoje mesmo Mesmo que fora da nossa nova programação Mas só porque essa semana Eu não consegui cumprir as regras, né pessoal? Então eu vou estar mostrando pra vocês as coisas que eu trouxe pra mim Eu trouxe esse lip tint Eu não sei como é que fala direito, tá? De marca nenhuma que eu conheça Mas eu vi lá Tava super baratinho Eu resolvi trazer Então se a minha boca tá um pouquinho rosinha Se tem alguma coisa Chamando atenção aqui no meu rosto É esse lip tint Porque eu não passei mais nada Minha maquiagem tava toda dentro de casa E o meu esposo foi trabalhar Levou a chave de casa Porque ele achou que eu não ia pra casa Tomar banho, nada assim, né? Que eu ia vir direto trabalhar Mas não, fui pra casa Então contentem-se com esse lip tint Eu acho que é bem legal Dá uma corzinha na boca E ele tem um saborzinho bem gostoso também Comprei também, gente Que eu tava querendo Vocês estavam dizendo Que eu não tava utilizando pó, né? Mas é porque eu tava sem pó A minha base em pó do Boticário acabou E eu tô querendo começar a usar Uma linha de maquiagem mais barata Mas boa também E a Ruby Rose tem sido muito boa Então eu comprei esse pó aqui, ó Quero que vocês vejam ele E vou testar Eu ainda não testei, tá? E foi super barato também, tá, gente? Então, maravilhoso, né? E aí eu comprei algumas roupinhas pra mim Que eu tava precisando E se eu trouxesse aqui pra loja Elas iam ficar aqui na loja esperando vender E elas não iam ir pro meu guarda-roupa Então eu vou estar mostrando ela pra vocês agora Primeiro, meninos, fechem os olhos, tá? Comprei um conjuntinho só de lingerie Por que um só, gente? E por que eu não compro sempre? Ele é super barato, tá? E de uma qualidade maravilhosa Toda rendada aqui, ó Pra quem quiser revender, gente Muito legal, tá? É uma marca muito boa Então por que eu não trago sempre? Porque eu não revendo aqui na loja E pro preço ficar bom Tem que comprar acima de umas 15 peças, eu acho Então toda vez que a minha prima me encomenda lingerie Ou que eu vou com ela e ela compra Eu acabo trazendo algumas pra mim Dessa vez eu só trouxe uma Trouxe também esse blusãozinho, gente O meu já tá lá em casa, tá? Mas eu trouxe esse aqui pra mim E pra loja também Olha que amorzinho Todo gostosinho Então esse aqui também tem aqui na loja, meninas Trouxe aquelas calças jeans clochar Olha, trouxe uma pra mim também, né? Olha, põe essa lavagem aqui E a bainha dela é desse jeitinho Olha que amor Trouxe com preço super bom também essas calças Porque eu só tava com umas calças mais caras, gente Então eu quis trazer, gente, um preço um pouco melhor Gente, me perdoem Tem uma obra acontecendo quase aqui do lado Como eu falei pra vocês Acho que vai abrir um negócio novo aqui Então... Barulho de obra Barulho de vento Tá tudo assim hoje E trouxe essa calça jeans aqui também pra mim Que inclusive eu já tô vestindo ela Isso mesmo Eu tava mal de calça jeans Então eu trouxe essa aqui também pra mim Gente, o que foi que eu trouxe pra mim? Bora lá então Que eu tenho que etiquetar a roupa E tenho que pendurar tudo Tenho que deixar tudo organizado hoje Pra amanhã só trabalhar Bom, gente Eu mostrei pra vocês antes de viajar Que eu faço uma listinha de tudo que eu preciso comprar, né? Não reparem que meu caderninho se molhou todinho Com a chuva que teve lá em São Paulo Então eu faço uma lista também De tudo que eu estou comprando lá E aqui tá a minha lista De tudo que eu comprei Quanto eu paguei E após a viagem Eu também já vou colocando do lado Quanto que eu pretendo colocar em cada peça Gente, claro que, né? Eu chego aqui Eu dou uma olhada na peça Eu repenso Se a peça vale um pouco menos Se eu consigo colocar um preço melhor Pra ganhar um pouquinho mais em cima Ou se eu tô precisando diminuir o preço daquela peça Então tudo eu repenso quando eu chego aqui Nada é muito fixo, tá? Mas então vamos lá E o que que eu faço? Só eu Identifico essas minhas anotações Então sou eu mesma que tenho que colocar preço Eu já olho aqui Pego a peça, por exemplo Pronto Esse blusão Quanto eu paguei, né? Pego a nossa etiquetinha E já coloco o preço dele Oi Então, gente Esse blusãozinho Eu tava vendendo eles, tá? Qualquer uma, cem reais Até mês passado Mas como eu acho que a gente já tá Mais pro final do inverno Assim Gente, tá ventando demais aqui Eu acabo colocando um precinho menor Tá? E eu fiz isso em outras peças também Bom, gente Então eu já mostrei esse blusão aqui pra vocês Tô colocando eles a 89,90 Outro blusão que eu trouxe foi esse aqui, ó Parecidinho com o que eu já tinha trazido Só que esse aqui ele é abertinho aqui na lateral E um pouquinho mais compridinho atrás aqui na frente Daqueles bem fofinhos Mas diferenciado, assim A gente não vê em todo lugar esse blusão aqui O que eu prefiro? Não trazer muitas coisas iguais Que tenham em todos os lugares, né, gente? Tinham uns mais baratinhos Que eu podia trazer Parecidos com esses Tinham Mas eu prefiro trazer um pouquinho mais diferenciados Olha esse aqui, gente É um casaquinho Tá? E ele é todo de pelinho aqui E a manga dele é de tricô Olha que amor Ele tem capuz E é todo quentinho também E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha que amor esse aqui. Uma corzinha meio pastel, um verdezinho. Então vou estar etiquetando e já vou estar pendurando. Esse aqui também não mostrei pra vocês. Ele tem um trançado aqui embaixo, olha. Que bonitinho, ó. Porque ele tem sido gostosinho, mas todo brilhosinho. Tá meio amarrotado ainda, mas agora ele vai se ajeitando. Esse aqui eu não vou passar, não tem como. E depois eu peguei esse aqui, gente. Olha que amorzinho. Daqueles que fica meio manga morceguinho. E eles estão praticamente todos o mesmo preço. A não ser os mais fininhos que acabam. Estão gostando dessa trilha só na hora de obra? É porque eu tô amando. Tem que amar, né? Esse aqui fica tipo manga morcego. E aqueles ali eu já mostrei pra vocês. Vou estar só encabidando e pendurando. Tchau, tchau, tchau. Gente, eles não ficaram aqui organizados por cores. Mas eu só coloquei eles aqui por enquanto. Porque eu quero primeiro desocupar lá, né? E depois eu quero fazer um videozinho agora. Pro Instagram e pro Facebook. mostrando que chegaram alguns blusões novos. Vou estar mostrando, gente. Então, outra calça que eu não mostrei pra vocês. Que é essa pretinha aqui, tá? Elas vieram tudo ao preço de R$79,99. Eu achei um preço super bom. Essa aqui é a clochar. Ó. Só o único problema é que o tamanhozinho delas é menor do que elas dizem, né? Então, se eu queria uma R$36, eu trouxe uma R$38. Foi assim que eu fiz. Tá? Essas aqui só repetir o tamanho. Olha, gente. Trouxe essa parca. Olha que linda essa parca jeans. Tá? E ela tá custando aqui na loja R$119,99. Eu achei ela um amorzinho. Bem gracinha. Bem diferente. Gente, trouxe esses vestidinhos caneladinhos inteirinhos, assim, ó. Sem corte nenhum. Olha que lindos. E eles estão aqui na loja por R$69,99. Trouxe ele no cinza também. Eles são bem grossinhos, assim. E trouxe essas blusas basiquinhas, que eu já trouxe outra vez e o pessoal adora. Que é com esse X. E elas estão só R$39,99. Ó, eu trouxe uma dessa aqui igual pra mim também, que eu acabei esquecendo de mostrar. Mas eu trouxe uma igual essa aqui pra mim. E a pretinha básica, né, gente? Que não pode faltar. Então, vamos lá. Vamos voltar a etiquetar. Porque eu tô com pouca bateria no celular e não tô conseguindo mostrar tudo pra vocês. E aí 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 Se inscreva no canal Ainda não comecei a passar nada, mas eu quero mostrar mais umas coisinhas pra vocês, tá? Uma foi essa calça aqui e eu acabei trazendo só uma, por quê? Porque essa aqui é um tamanho G, gente, imagina, um tamanho G desse tamanho, né? Se bobear, ele serve em mim, mas eu acho que nem em mim ele serve. E fiquem aí com a nossa trilha sonora de obra, por favor. E, gente, uma coisa que é novidade, eu tentei trazer alguma coisa em modinha aqui pra loja. Até quando eu deixei ali sugestões lá no meu Instagram pra vocês dizerem o que eu podia trazer e tal, uma das minhas inscritas, seguidoras, ela falou pra mim que eu poderia investir em modinha, em roupa blogueira. Então, gente, me perdoem, eu vou começar a tentar. E essa foi uma das peças, olha, com sutiãzinho de renda por baixo, a blusa em transparência. E trouxe essa branquinha, ó, com sutiãzinho todo de renda por baixo também. O que vocês acharam, gente? Vocês que estão acostumados a trabalharem com modinha. Outra coisa que eu trouxe, mas eu acho que eu não acertei no que era pra ter acertado, foi aquelas blusinhas que elas amarram aqui no peito, sabe? Então eu trouxe ela e aí elas têm que amarrar aqui no peito, acho que vocês sabem, né? Só que a manguinha é curta, então eu acho que eu não acertei pra estação e trouxe uma branquinha também. Elas ainda não estão passadas, tá, gente? Eu vou passar elas daqui um pouquinho. E aí, o que vocês acharam? Podem ser sinceras, tô aqui pra aceitar sugestões, gente. Eu tenho uma grande dificuldade de trabalhar com modinha, mas eu preciso começar a pelo menos tentar, né? Eu trago só saias, vestido não é tanto modinha, porque não é o meu estilo, mas eu preciso tentar arriscar. Gente, ainda em coisas que eu trouxe pra mim, eu trouxe essa legging. A única coisa que eu não gostei é porque diz adidas aqui do lado, acho que não precisava, porque realmente ela não é da adidas, né, pessoal? Mas eu amei ela, eu tava louca por uma com essas listrinhas do lado. E falando ainda em modinha, olha o que eu trouxe, gente. Eu trouxe esses casaquinhos aqui, ó. Esse todo furadinho e trouxe esse aqui brilhosinho, que é só com aquele, como é que é o nome disso aqui, tulizinho, sabe? E eu vou vender eles super baratinhos, R$39,99. Então, eu espero que tenha saído e eu espero que eu esteja por dentro das modinhas realmente, né, gente? Continuando mostrando pra vocês, olha, eu trouxe esse aqui num GGG, bem grandão. Eu achei ele super lindo, tipo, pra usar bem larguinho, né? E depois eu trouxe também esse vestidinho aqui, em couro fake, né, gente? E ele tem um laço pra amarrar aqui na cintura, ele fica tri bonito no corpo. Ai, tri, eu puxei um gaúcho agora, né, gente? Trouxe também essas blusinhas em suede. Eu queria ter encontrado elas com golinha redonda, porque eu prefiro, né? Mas como eu não encontrei, na verdade eu encontrei depois de já ter comprado essas aqui, Então, ficaram essas aqui mesmo, nesse tom, e trouxe também, opa, e trouxe também no verde militar. Trouxe essa blusinha aqui no plus. Trouxe essa aqui no plus. E trouxe essas aqui também, ó. Elas estão sem passar, tá, gente? Elas já vão ficar aqui no bolinho pra serem passadas, tanto essa quanto essa aqui. Eu paguei um pouquinho mais caro nelas, então elas estão mais caras também, mas eu achei elas bem bonitas, assim, sabe? Bem diferentes, e no plus size, né, o que é difícil. Gente, eu vou ficar aqui no plus. Trouxe essas calças jogger aqui, ó, de couro, tudo falso, né, gente? E vou vendê-las aqui na loja por R$79,99. Trouxe uma no P e uma no G, porque vocês sabem que eu não gosto de trazer muita coisa. E trouxe, gente, olha aqui, os coletes. Olha que bonitinhos. Ó, com o capuz que dá de tirar, né, é removível o capuz. Bem gostosinho. Trouxe esse. Trouxe esse. Acho que os dois na mesma cor, acho que eu só mudei o tamanho. E trouxe esse no azul, que era a última peça. Ó, trouxe esse aqui também. Olha que amorzinhos. E o precinho deles, gente, vai ficar assim, ó, pouca coisa. Eu não quero marcar muito, como eu falei pra vocês. Porque é inverno ainda, mas também já é final de inverno. Então, não vale a pena a gente marcar, querer superfaturar em cima de coisas que daqui um pouco não vai mais vender. Então, vou colocar eles a R$89,99 apenas. Se tu tá vendo esse meu vídeo e tu é meu cliente, corre pra cá. Isso se ainda tiver em estoque esse coletezinho. Tá, gente? Superbaratinho mesmo. Pra gente vender rapidinho. Gente, pra concluir o nosso vídeo, então, vou tá mostrando pra vocês algumas outras coisas, tipo acessórios que eu trouxe, pra gente vender aqui na loja, tá? E uma delas foi essa bolsinha aqui, que eu trouxe nesse rosê. Eu vou vendê-la super baratinha, gente, R$39,99. E trouxe uma pretinha também, né? Que a pretinha é preto, né, gente? Trouxe duas, uma de cada cor. Eu trouxe essas aqui, ó. Essa aqui. E trouxe também essa aqui. E elas vão custar R$59,99 cada uma. Outra coisa que eu trouxe aqui pra loja foram essas golas de frio. Essas de enrolar no pescoço, sabe? Então, eu trouxe essa aqui na cor off. Trouxe a pretinha. E trouxe essa aqui no cor terra também, que eu acho super bonita, bem vermo. E, gente, uma novidade que eu trouxe aqui pra loja, que já não é tão novidade em alguns lugares, são essas tiarinhas. Eu vi que aqui na minha cidade o pessoal tava pedindo bastante, então eu resolvi trazer. Eu vou vender elas a R$10,00 cada uma. Ó, e eu trouxe essas seis apenas pra fazer um teste, gente. Eu prefiro sempre ficar sem a mercadoria do que em excesso dela. Eu prefiro vender tudo e faltar pra vender pra outros clientes, do que, de repente, ficar com elas paradas por aqui, né? Então, eu trouxe essas aqui. Ah, e essas aqui vão custar apenas R$29,99. Então, tudo precinho, baratinho, pra gente fazer, ó, girar rapidinho. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Desculpa a minha cara. Desculpa se eu não consegui passar tudo direitinho pra vocês. Ah, e tinha gente já me perguntando quais são os dias que eu viajo. Normalmente, as minhas compras, eu saio terça-feira à noite aqui de Rio Grande. Chego lá quarta-feira, duas horas da manhã, né? De quarta pra quinta. Então, as minhas compras são feitas na madrugada de quarta. E até as duas horas de quinta-feira. Hoje é sexta-feira e aqui estou eu. Saí de lá duas horas de ontem, no caso, né? Quinta-feira. É meio confuso, gente. Mas a gente vai se entendendo aos poucos, tá bom? Tchauzinho, gente. Um super beijo pra vocês. Obrigada por essa companhia linda de sempre de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.